Oi galera, tudo certo? Eu sou a Maria, eu sou o Miguel Eu sou a Mamãe Produção E eu a Mamãe Produção E no vídeo de hoje, a gente vai fazer o que? Uma série de brincadeiras Brincadeiras Mas pra fazer o que foi? Nas férias A gente vai começar com brincadeiras dentro de casa Depois, se o pessoal gostar A gente faz brincadeiras Então, bora pra primeira brincadeira? Bora! E a primeira brincadeira da série é Jampo da velha com os copos E pra galerinha assistir Todos os vídeos da série de brincadeiras Tem que fazer o que? Deixar o like e se inscrever no canal Deixa o like e se inscrever no canal Bora se inscrever galerinha O Papai Produção tá junto ali Porque ele vai explicar Como vai funcionar a primeira brincadeira Exatamente É um pouquinho diferente Aqui é, senhor Dorel Pra semana Aqui, ó São cinco copos pra cada um Vai ter que botar na beirada E virar Pra que o copo caia nessa posição Daí ele vai botando na posição Quem fizer os três primeiros A sequência do jogo da velha Ganha Ganha a primeira brincadeira Se ele jogar três seguidas Eu não consegui nenhum Vou morrer Tá valendo E tem uma E é o seguinte, ó Vai jogar os pequenos Quem ganhar depois vai jogar Com o papai ou com a mamãe Que é os grandes Quem vai ganhar ali Depois o papai e a mamãe Vão competir também Certo? Certo Vamos lá O papai é produção Que diz já Vai Um, dois e já Ajuda ali papai Vamos ver quem vai ganhar Concentração Vai devagarinho Se concentra Se concentra Vai devagarinho Uh, quase Assim Vai, Marinha A Maria conseguiu A Maria conseguiu Deixa com uma score Daí então Vai, Marinha Vai, Marinha Vamos torcer Vamos lá Vai, Marinha Vai, Marinha Esse jogo tá legal Quem será vai ganhar Uh Vai, Marinha Pega o outro, pega o outro! Vagarinho! Vai Marinha! Tem que esperar ele? Escolhe, escolhe! Escolhe o que vai voltar! Vai Marinha, vai Marinha, vai Marinha! Vai Marinha! Joga aqui nesse ó, joga aqui! Vai Marinha! Vai Marinha! Passe! Deixa pra ir! Tá caindo e tu tá pegando! Pega o outro! Pega o outro! Pega o outro! Vai Marinha! Vai Marinha! Joga! Falta um! Falta um pra cada um! Joga aí! Des Vai Marinha! Vai Marinha! Vai Marinha! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos! Vamos! Vamos. Uh! Oh! Aqui! Vai! 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 Junto pro Miguel Miguel! Agora é eu fazer o Miguel! Agora é Miguel! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Os meninos vão ganhar! Os meninos vão ganhar! Os meninos vão ganhar! Prepara, prepara! Um, dois e já! Miguel virou! O que aconteceu? Será que eu estou indo para ganhar essa rodada? Pegou, pegou! Vamos lá! Vem, vamos lá! Vamos lá, torcida! Vai virar! Vai virar! Vai virar! Vai virar! Esse pop não está legal! Pegue outro! Virou! Conseguiu! É a mesa Não é? Não tem que chegar Não tem direito Não tem que conseguir Ahhhhh Ela tinha conseguido Ela tinha conseguido Vamos ver Vamos ver Vamos ver Obrigado por ter um gol no jogo, tá bem? Galerinha, acabou o vídeo! E se não fosse eu, a gente não tinha ganhado, né? Hoje, fui eu! Eu ganhei um dos todos os pontos! É, eu ganhei um dos dois pontos só! Ai, eu, eu! Fiz tantos pontos hoje! Galerinha, a gente espera que vocês tenham gostado dessa brincadeira! Não esquece de se inscrever no canal e deixar o like! E quarta-feira tem outra brincadeira que as meninas vão ganhar! Não! Se alguém não ganhar a quarta-feira, né? Não! Então se inscreve pra não perder! Meio dia, saibinha, dá uma voz!